Música Plácido José de Souza, filho do português Manuel Aires de Souza e sobrinho do capitão Mor, Aires Souza, foi casado com a paraense Ana Maria de Jesus e morou na estrada do Maranhão, onde fica o bairro de Nazaré, em Belém. Segundo a história, no Igarapé-Murutucu, Plácido achou em 1700 a imagem de Nossa Senhora de Nazaré. O fato marca o início da devoção na Amazônia. Música